o final de semana o a gente tá colocando essa semana a gente colocou as que que é isso sim que é isso sim Paul que que é isso sim Paul o the greatest of all time sim Paul meu amigo que que ele fez cara que que ele fez mês passado você me olha esse mês quem te dá sou eu obrigado o que que ele fez meu amigo sabe rapaziada passando rapidinho para falar sobre o CSGO Fest novo parceiro do canal lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins e o melhor é que usando o cupom r41 você ganha um dólar para poder usar no site além de um bônus do seu depósito link na descrição o cara é inacreditável isso aqui que isso que é isso sim Paul é mais ou menos como ver Curry jogar né não cara é mais até é inacreditável ele tomou uma smoke ele saiu da smoke ele tomou a flecha ele matou três cara velho o caramba velho que que o homem fez aí ó e tal eu iria falar 99 por cento mas eu arrisco a dizer que todos 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 tá vendo que eu tô falando todos todos os jogadores jogadores do mundo de CSGO ou teriam recuado essa smoke ficado para dentro da abóbora ou teriam comido essa smoke tomado a flash morrido velho e isso segura segura e segura eu quero ver se tu é tudo isso mesmo sim Paul será que vai será que não vai o Nexa leva o perfeito Nico chega forte aí por trás do foguete tem um simpul 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 durante muito tempo tive raiva do que via na internet fiquei feliz de conhecer a tribo pois aprendi a conviver em paz e agradeço pelos excelimentos tamo junto TMJ olha o simpul senhoras e senhores o Duran tentou ontem fazer história talvez o simpul é que é isso simpul meu Deus do céu ele veio fazer história se Duran ontem não chegou o simpul é duríssimo velho simpul 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 que é isso aив Marqus aqui é além de booster já foi aplicada QQU˙ que mentira pensa mentira 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 não mano que é isso caraunipul é 360 hertz que é isso velho Mentira, cara Que isso Que isso Pera lá, cara Pera aí, ó, quero ver esse tiro Pera aí Mentira Mano, ó, alô Alô, Gaben Alô, que isso, velho Mentira, cara, não dá, não dá Pra nós aqui não apareceu nada Eu olhei ainda com os olhinhos bem assim, ó Eu olhei, ó, ó lá, ó lá Olhei ainda, irmão Vamos averiguar esse PC aí, cara Vamos averiguar esse PC aí, cara Olha Ele sentiu o cheiro do cara Tá louco, velho, tá louco Nave 6 Vitality 0, velho Olha o simple Olha o simple, virou DM Virou DM, e aí, ó Tô sem mira Ai Não, Zayuta Ah, que... Mano, ele foi pra humilhar Ele foi pra humilhar, velho Ele foi pra... Botou no bolso Fez cara de mal E saiu andando Olha aí, ó Olha lá, olha lá É, ele se segurando Pra fazer que é normal É normal, 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 né X4 Bomba plantada no bombear Retake da nave chegando Pode fazer o pistol aqui Ficar numa boa Ou então pode tomar esse pistol Hum... 5 Olha o simple Que... Ah, que isso Pode isso Parece... Que isso Parece os profissionais Jogando showmatch, velho Ó Acabou esse jogo Cara, tá na mão do refresh Entregado Sushi Ai Simple Guarda... Olha lá, olha lá Ele viu Meu Deus Sem mira Ele tremeu O Katian tremeu Nossa senhora O 5 já fechou a mira O 5 fechou a mira O Katian não vai Ele não vai Ele não vai Beleza Aí Galpites Que loucura Tá aí a magia, mano Tipo assim Ainda não... O pessoal tá procurando Como fazer as coisas Se encaixar E eu sinto uma parada Na fúria, velho Que é o que me deixa Mais triste, tá ligado? É que eu acho que a fúria Ela já teve E ela ainda tem As peças certas Sendo utilizada Da forma errada Eu já vou Explicar Será? Você quer um dele hoje, Apocão? Meu Deus É Mais um? Mais um Quatro Só que esse daqui é pra esse Meu Deus Meu Deus do céu, velho Ele é Olha aí Olha aí Eu fui falando e sentindo Que o homem tava chamando Olha aí, ó Tá aí Olhando pra câmera Tem que respeitar, velho Ué? 1x1 1x1 Com o tempo Com o tempo Plantou Ele já escutou Ele já escutou Mano, ele tem obrigação Nossa Caraca, o simpo aí Ele é diferenciado, né? Vai ter? Ele vai fazer isso, cara Mano, seria a coisa mais bonita Se ele fizesse isso É, o Farley não faz ideia Não faz ideia Ele humilhou, velho Qualidade, mano Mano, ele Ele pegou o cara Ele humilhou o cara Ele tirou o cara da lata do lixo Ele amassou o cara de novo E ele deu uma bicuda, velho Iiiii Iiiii Nossa Olha o Apex, cara Eita, chegou o Homem Chegou o Homem, ele tá bravo 2x3 avan... Nossa Senhora Olê Ele joga Olha, ele joga Ele joga Olha aí Botando dinamarquêsinho Pra não entender nada Como ele faz isso Eu não sei, cara Que? Mano, ele é muito rápido, né, velho? Parece carinha do Blooms TD Race Hoje, velho A dedos afiados Fiquei sabendo que você fechou uma parceria com a Calvo Klein É verdade? Não, que Calvo Klein, cara Sim, não Brincadeira, pouca telha Manda um salve pro Zagallo Você vai ter que mingolir Gal Salve, Zagallo Nossa, olha lá Um ano, Galgal Meu amigo Ó Meu amigo Com oito de HP Obrigado por um ano Tá aí, o homem é diferenciado Ele é diferenciado Não se esqueço de vocês Sentadores ficando maior Minhas tracks ficando melhor Tentando não achar que tô só E só peço pra você não ter dó Sou praxe demais pra esse mundo Eu grito, mas ele traz tudo Chato esse papo tão puro